Eu era um servidor público que trabalhava em meio período pra sobreviver. E um dia um carro em alta velocidade acabou me acertando. A memória que eu tinha do acidente era forte mas eu me perguntava, eu sou o Xovi. Ao mesmo tempo eu havia me tornado o segundo filho de Xosun, quando eu estava à beira da morte. Mas eu não tinha poder pra lutar, ou sequer me manter em pé direito. A única coisa que eu tinha era uma dívida que minha família carregava. Mas ninguém esperava que eu pudesse ser o trunfo que precisavam. Pai me passe o direito de ser o seu sucessor por favor. Utilizando o conhecimento que eu tinha como servidor público. O meu sucesso nesse mundo começa agora. O meu sucesso nesse mundo começa agora. O meu sucesso nesse mundo começa agora. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho